O que é de dia, de noite pode não ser O que o político fala, pode não acontecer Se você não sabe onde buscar informação A gente dá uma dica pra tu não ficar na mão É no balanço, no balanço, é no balanço geral É no balanço, no balanço, é no balanço geral No trânsito de João Pessoa, tudo pode acontecer A gente mostra agora a melhor rota pra você Se você precisa de alguma opinião A gente dá uma dica pra tu não ficar na mão É no balanço, no balanço, é no balanço geral As últimas de hoje e as primeiras de amanhã